Animais extintos que voltaram à vida! Você consegue imaginar ficar desaparecido por muitos anos? Bom, algo semelhante aconteceu com o leopardo nebuloso. Segundo os pesquisadores, essa espécie de leopardo deixou de existir há mais de 30 anos. Todos acreditavam que ele estava extinto e ninguém esperava encontrar novamente um desses felinos. Até que muito recentemente, este peculiar animalzinho foi reencontrado em Taiwan. Embora aparentemente tenha tido que se adaptar à vida nas montanhas, já que na década de 80, o seu habitat natural foi destruído por pessoas que passaram a habitar a zona onde viviam. Esses leopardos são fáceis de identificar, porque seu tom de pele é muito mais opaco e as manchas em seu corpo são mais alongadas e maiores que as de um leopardo comum.